Música Eu chamo Mariana Carrinho, sou moçambicana e neste momento sou estudante do nível superior de canto, a nível da interpretação do canto lírico, música clássica. Eu acho que o gosto pela música começou desde, não sei, desde a barriga da minha mãe, porque o meu pai, quando a minha mãe estava grávida, punha fones à volta da barriga dela e punha-nos a escutar música clássica. De alguma forma isso influenciou, porque quando eu nasci, depois de alguns anos, eu gostava muito de Chopin, que era o compositor que ele me tinha posto a mim. Quando tu cantas, basicamente, tu começas a conhecer-te. A pessoa aprende a controlar-se a nível físico. E a partir do momento em que isso está controlado, tudo é psicológico. 60% daquilo que nós fazemos é psicológico, o resto é um instrumento. Mas juro que a maior parte do canto está na cabeça. Está que se tu confias em ti, tu cantas muito melhor. Se não confias, não importa que instrumento tenhas, não importa. Um professor de música é capaz de dizer coisas muito mais, ou muito destrutivas mesmo. Não estou a dizer, ah, hoje não estás com a voz bonita. É, podem, são capazes de chamar de incapaz mesmo. E nesse momento, não podes deixar o teu mundo cair. Porque eles têm esse poder, como eles, nesse momento, são mais que tu. Eles têm um poder um pouco destrutivo. E perdi! E aí ela diz que não, não dá bem. E é repetir, repetir, repetir. E nós temos de ser autocríticos também. Saber quando é que estamos mal e quando é que estamos bem. Porque depois temos que estudar sozinhos. Eu sou da opinião de que eu primeiro, depois do sonho. Ou eu primeiro, depois da música. A música não pode ser tudo o que eu sou. Eu tenho de ter sempre um plano B. Porque se eu um dia ficar sem voz. Primeiro estar bem comigo. E depois vem o resto. Uma rapariga que eu conheci há pouco tempo. Dessas pessoas que passam pela tua vida, não conhecias de nada. Eu estava com ela numa mesa com mais de um pessoal em Lisboa. E ela perguntou, então, qual é o teu próximo sonho? Ser a próxima Maria Carlos? E eu fiquei, não, quem é isso, né? Vamos ser mais modestos, não tem nada a ver. E ela disse, não, não pode ser assim. Tu não pagas para sonhar. Então, tens que ter aquele sonho que tu até tens vergonha de contar às pessoas. Aquele sonho mesmo alto. Porque tu não pagas para ter esse sonho. E se não acontecer, claro, deixa ver equilibrar uma sonha e sonha muito alto. Tenta e ficou com os cantinhos. Tenta e ficou com os cantos. Tenta, tenta e ficou com os cantos. Obrigado.